E aí, como que você sente depois dessa hipnola? Acha, 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 acha. E agora você acredita? Acha, acha! Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal aqui maravilhoso, desse negro maravilhoso aqui. E obviamente se você não for o atário, você está no lugar certo. Eu tive um grande trabalho de reunir os melhores vídeos. Mas galera, olha, muitos vídeos legais e engraçados daqueles, daquelas notícias que você já viu aí, tipo que viraram memes. Então, fiz um compilado pra gente reagir aqui juntos e dar risada. Mas, se você não está inscrito e está aqui vendo esse vídeo aqui, ou você sempre está aqui no canal, lindo junto comigo, e não se inscreveu ainda, pelo amor de Deus, né cara? Pô, pelo amor de Deus, se inscreve no canal aí, vai ficar de vacilação, porra, assistindo o vídeo, sem se inscrever. E vai ser a linda. É isso daí, e volto pro vídeo. Migos cariocas, São Pedro, e aí fica esse negocinho de Olimpíada, Sérgio Cabral com aquela cara de tartaruga tuxê, falando que o Rio é cidade maravilhosa, são em godo. Só que é uma cidade governada por milícia, traficantes e vagabundo. O meu carro, um IPDA em dia, está enchendo d'água. Cadê aquele filha da puta que o Eduardo faz? Porra! Agora, vocês, na empresa... Opa, quanto ódio, moça! Quanto ódio no coração do tempo! Ficam lá tirando fotinho dele, aí Eduardo faz, choque de ordem, tirou da rua um camelô, multou o carrinho que estava em cima da calçada. Agora, cadê a guarda municipal? Cadê? Aqui na esquina de São Francisco e Xavier, com a DOC Novo, três da manhã. Cadê? Você espia, está grávida de um cavalo. Eu quero saber que a gente vai pagar os prejuízos do meu carro. Tá? Então, assim, faça um documentário, amigo. Faça um documentário lá com Michael Burro. Não faça um documentário lá com João Moreira Salles, falando que eu gosto de você. Essa coisa fascista de dizer, enganar a gente, que a gente mora numa cidade maravilhosa. Essa aí é uma falácia criada por aquela bicha em rochila do Tom Jobim, que cantava, prófere da ditadura, cantando assim, Ipanema é tão legal, o meu pai é general. Então é isso aí, foda-se a Bolsa Nova, foda-se Sérgio Cabral, Sartaruga do Cheio, foda-se Eduardo Pai. Ele estava com tanto ódio que ele falou Bolsa Nova, irmão, ele estava... O ódio dele representa os cariocas, mano, aqui. Isso é o clássico da... Da... Da televisão brasileira, puta que pariu. Saí da Globo com o projeto de fundar a minha emissora, a Globe, porque era antes até da... O que foi? Enfim, né? É tipo, é esse tipo de coisa que às vezes eu tenho que passar que me desestabiliza. Mas porra! Eu te ababei, cara. Porra, você saiu da Globo? E foi criar a Globo e aí fica difícil, né, porra? Desculpa, é que eu lembrei, eu lembrei de uma piada muito antiga. A senhora me perdoe, não foi de maneira alguma qualquer coisa relacionada à sua fala. Por favor. Verdade, isso não é? O que que é? Duvido? O que que é? É, eu duvido, tipo assim, acho que uma pessoa não tem capacidade de entrar na mente da outra desse jeito. É estranho. Mas resolveu experimentar. Que isso, mano? Caralho, quase quebrou o braço da garota. Respiração. Relaxamento. E em instantes, Ivana já estava em transe. E acordou, mas sem despertar. E aí, com o que que você sente depois da Seipinão? Acha, tchau, tchau. Acha, tchau. Acha. E agora você acredita? Acha, tchau. Cara. A puxada de braço, a hora fez ela perder a mão. Acha, tchau. Acha, tchau, 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 tchau. Caralho, isso é tão casual. Acha? A senhora está passando mal aqui. As pessoas estão tentando de ela. Muita gente aqui no bairro que está chateada. Enfim, essa senhora acabou de passar mal, Zé. Na situação, estão carregando ela. Estão carregando ela. A mulher está passando mal. Vamos saber aqui da população o que foi que aconteceu. A gente teve um show de patati-patatá em Atei. Chegou aqui. Calma, gente. Calma, rapaz. Calma. Todo mundo pagou 15 reais. Na hora, patati-patatá não apareceu. Aí é vacio. Aí é vacio. Aí é vacio. Chama a criança da frequência do Fabião. Aí é vacio. Bota aí o licão. Aí é vacio. Eu paguei aqui 15 reais em cada um. Eu paguei aqui. Fora aqui de 15 reais, 10 reais esse daqui que eu paguei também. No mês subindo e da minha luzinha que trouxe para aqui. De querer não, né? Eu saí do API e larguei meu trabalho hoje. Paguei para aqui. Comprei dois ingressos. Puxou. Pô, minha senhora. Tu saiu do trabalho para ver patati-patatá e ainda tomou um cano. Pô, que vacilação. Eu era de patati-patatá. Era de patati-patatá. Só que eles não vieram. Eu acredito que patati-patatá não fez a palhaçada. Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão. Quem quer brincar, levanta a mão. Com patati, com patatá, vou viajar. Falta de respeito para as crianças. As crianças não merecem isso. Você estava brasileira também? Estava também que isso é uma injustiça, rapaz. O patati-patatá falso pedindo 50 mil para fazer e iludindo a cabeça das crianças. Exclusivo é só a equipe do Brasil. Gente, o Ziel aqui no bairro de Paripe fazendo todo o trabalho em prol da população. Olha, a casa de show onde o show dos palhaços seriam... Caraca, 50 mil, mané. Muito dinheiro, cara. Será que o cara conseguiu arrecadar os 50 mil? O farsante? Porque o palhaço está pintado. Como é que tu vai saber qual é o palhaço e o que não é? Está pintado, pô? Como é que descobriram? Essa, de ó... Queremos, querendo, para o dinheiro! 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 Um gigante, aberto pela Compesa, esse buraco grande. O pessoal está aqui tomando banho desde amanhecido, viu? Não é porque a gente está aqui agora, não. Amigo, o senhor mora aqui? Moro. E como é que é para o senhor conviver com essas faças? Mas é horrível, né? A gente, tanta água se desperdiçando, a gente sem nada dentro de casa. A gente tem que tomar um banho, lavar o rabo, como diz o povo, né? Pois é. Por que, mano? É o vivaço, mano! Sem corte, mano! Do lado de cá, o pessoal... Carro... Aí, quando tapou lá, abriu-se aqui. Aí, já foi uns três vezes que a água estava só correndo, assim, Alberto, aqui, ó. Jorrando. Faltava água aqui, em todo canto, e aqui não faltava água. Porque eu acho que é um cano mestre, né? Alguma coisa assim, ó. Aí, era triste para a gente, porque a gente paga, contribui com o... Trabalho? Árvore com mais de 30 anos... Não. Foi cortada... Não, mais de 30 não. Vamos lá, Bruno, mais uma vez. 28 dias. 28 anos. Beleza? Árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último... Mas deixa eu fazer meu trabalho aqui. Mas hoje eu tenho que colocar a verdade. Tá, beleza, então. Ué, você sabe quantos anos tem o bairro? Beleza? Árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último sábado. E quem cortou foi... O coroa tá pistola por causa de dois anos, velho. O coroa tá muito puto por causa desses dois anos, velho. Na moral. O próprio presidente do bairro, por que o senhor cortou a árvore? Por causa dos danos que ela tem trazido à área da comunidade. A câmera tá ali, ó. Pô, mas eu tenho que falar com você, ué. Não, mas a câmera tem que falar pra câmera. É o que eu vi, Geraldo? Evandro, ele alega que cortou. Nós temos desde as 5h30 da tarde, a gente saiu de São Miguel do Oeste, mas não saiu mais do lugar. Depois que veio até aqui, chegamos aqui, eram umas 11h30, jantamos ali. E depois disso, temos aqui, ó. Trouxeram o nosso pra cá, não, já vai chegar. Já vai chegar, até agora. Quero café! Quero café! Quero café! Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma. Desculpe. Tem, Poco? Tem, tem. Eu vou tentar falar com ele. Poco, eu vou entender por que que tá na rua, né, Poco? Obrigado. Eu vou tentar... Se ele quiser. Tudo bom com o senhor? Graças a Deus. Qual que é a idade do senhor? 21. A idade do senhor? Eu vinte e... Tem. Porra, mano, o coroa tem 21 e acabou, mano. Calma! É que o segundo... Tua boca acaba, esse microfone todinho. Bota aqui pra ver se não caiu. Consegui? Vamos aguardar. Opa, derrubei meu tablet aqui, gente. Boa tarde. Eu creio não, eu tenho a certeza, já faz dois anos que... Dois anos? É, dois anos. Olha aqui pra gente, tem uma senhora que tava saindo aqui, ela ficou presa no portão automático, o pessoal foi ajudar. Imagina como é que tá o coração da senhora depois que tudo te aconteceu, né? Boa noite, Batman. Batman! Porra, boa noite, Batman! Porra, cara, moral, mano. É, olha, eu tô com meu coração realmente, assim... Oi, Chico, Ana, olha, a polícia até foi na festa, mas o agressor já tinha fudido. Bom dia pra... O parkour surgiu na França na década de 1980. A ideia é que o atleta ultrapasse obstáculos usando só o Probras Livres? O parkour abre espaço pro autoconhecimento, ou conhecer mais sobre o esporte. A Carol mobiliza as meninas pelas redes sociais há mais de 10 anos e ressalta a importância de pensar no coletivo. Eu amava a Carrie Fisher, muitas celebridades marcando essa perda, né? É, mas a reação mais emocionante foi a do Chewbacca, aquele personagem dos tavós. O Chewbacca disse... Muito triste. E eu... E como é que eu continuo? E como é que eu continuo? Ah, caralho, a mulher morreu, mano. O maluco met uma dessa ao vivo. Chega de vídeo, tô cansado. Muito tempo de vídeo, vídeo pra caramba. Tô com a dor na mandíbula de tanto rir. Espero que você também esteja com dor na mandíbula de tanto rir. Se tu chegou até aqui, se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever. E deixa seu comentário aqui. Qual desses vídeos aqui marcou mais você nessa trajetória de vida maravilhosa que você tem. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fé!